No seu acabem de terminar, seu bebê eu vou chorar e vou ligar Por mais eu não vou beber, por mais eu não vou beber, vou beber Oi bebê, alô bebê, bebê, deu falta de você Alô bebê, bebê, deu falta de você Alô bebê, bebê, deu falta de você Alô bebê, bebê, bebê